Olha lá, o vizinho colocou um jacaré, contou pra ninguém, largou o jacaré lá. Já, cheguei, deu uma trolada no sustento. Olha o jacaré, olha o jacaré. O Renato, você acha que é primeiro de abril? Poderia ser, né? Não é não, Renato, era um enfeite. Aí, eu conto a história toda, minha diretora, posso contar a história? Posso contar a história toda, Isabela Redinho? Então é o seguinte, ele colocou o jacaré lá. O vigilante do condomínio, 4 horas da manhã, 4 horas da manhã, o vigilante passou e viu esse bichão lá, olha o bichão. É, é igualzinho, bicho. De madrugada, penumbra, ele viu esse bichão lá, 4 horas da manhã. O que ele pensou? Eu não vou acordar o morador, porque ele vai poder fazer nada, mas vai pegar o jacaré. Ele chamou o bombeiro. Fez o papel dele. O bombeiro chegou, rapaz, e desceu e foi preparado lá. O bombeiro foi pra capturar o jacaré, e nisso, 4 horas da manhã. E viatura do bombeiro entrando, viatura do bombeiro saindo. Coloca o áudio do momento em que o bombeiro descobre que o jacaré é de gesso. Coloca aí o momento em que ele descobre que o jacaré é de gesso. Escuta isso aí. Esse é de plástico. Ah, você tá brincando. Você tá de sacanagem. Ô, Renato, o caralho do bombeiro, você tá de sacanagem. Eles ficaram, montaram a operação pra cercar o jacaré. E tem o print aqui do Copom, Thiago. E aí, tá aqui, ó. Ligação, não tem lagoa perto onde o animal está. Solicitante tem risco de alguém sair na madrugada pra trabalhar. Isso no boleto de ocorrência, né? E o bicho atacar ou ser atropelado. Ou seja... O pessoal ligando no 193, né? O rapaz da guarita, o segurança, o vigilante lá do condomínio, ele fez o correto. Ele falou, não sei o que é, não vou pôr a mão, vou chamar o bombeiro. O bombeiro também fez a sua parte e foi até lá. Ô, Isabela Redi. Agora ele pegou e falou, não dá pra sacanagem. É, tem jeito. Deixa eu mandar a foto aqui. Ô, Renato, senão eu mostro aqui o jacaré. Ô, Thiago, me conta aí. Esse cara, ele faz isso? É um jacaré em gesso. Ele faz escultura? Vê se dá pra mostrar aqui. É em gesso? Deixa eu mostrar. Consegue mostrar aqui, Miltinho? Olha aqui. Esse ele mandou pra mim. Falou, Thiago, tô levando na sua casa. Eu quero um, Thiago. Encomenda lá pra mim, lá. Olha a foto. Renato, você vai falar que isso aqui não é verdade? Ô, Renato... Eu achei que você tava passeando com o jacaré, Thiago. Levando o jacaré pro shopping. Olha aí. Isso aí, ele levando o jacaré lá no carro. Levando o jacaré pro Burger King. Não, rapaz. Você vai falar que isso aqui não é verdade? Agora eu tô pensando o seguinte, Renato. Sabe o que eles tão fazendo? Espantar gato. É. Espantar cachorro. Pra não fazer xixi no gramado, nem cocô na grama. O cachorro... Merte um bruto desse aí que eu acho que... O cachorro acredita. Ah, eu acho que ele não encara não, viu, Renato? Tá lá. Olha cá, olha que bicho. Vai falar que não parece, Renato? Eu vou... Vou encomendar um desse aí que você sabe que eu sou fã dos répteis, né? Eu sou fã de jacaré, sou fã de crocodilo. É mesmo? É, ué. Vou levar uma cobra na sua casa. Quer? Não, meu filho, ó, cê não é fã de réptil, caramba. De alguns. Ué, e cobra, cê não gosta, de cobra. Não, vou levar a cobra. Eu não entendo isso, Renato, é fã de réptil. Eu vou te dar uma cobra. Não, não, não. O jacaré é fã de réptil. Vou te dar uma sucuri. Cê me arruma o contato do cara que eu vou encomendar uma. Vai, de gesso, Renato. Olha lá, rapaz. Legal demais. E tava enfeitando ali, que tim, de madrugada. O vigilante... Então não foi trollagem, não, né? Não foi, Renato, não foi, não. O vigilante se assustou, inclusive, porque ele vai fazer na ronda, né? De madrugada ele vai fazer na ronda, vai fazer na ronda. E ele deu de cara com o jacaré, mas era enfeite. Agora, repito, não há que se culpar o vigilante. Não. Não há que se culpar o bombeiro. Todos eles fizeram a sua parte. E ele filmando, rapaz, esperando, ver, jacaré vai correr aqui, eu vou filmar. Olha lá. O interessante é na solicitação do 193, que o pessoal falando, não tem lagoa perto, né? Não tem. Todo mundo intrigado. Ali atrás do condomínio até passa um riacho, mas não seria o suficiente, pra ter um crocodilo. Agora, o povo queria também, sei lá, às vezes sai de casa, né? Mas sabia, né? É. Olha lá, olha o bichão aí, Renato. Mas era... Foi apenas um mal entendido. Você, então, é fã de réptil? Eu sou. Você quer um jacaré? Eu quero... A cobra, não? Eu queria dar um... Passear com o jacaré, assim. Você queria passear com o jacaré? Ele ia chamar bruxo. Você queria fazer um carinho na cobra? Ela vai, a cobra subir. Eu até acho bonito, né? De boia, cascaval. Eu sabia que você achava bonito. Eu sabia. A cobra subindo. Olha a cobra, Renato. Olha a cobra, Renato. Olha a cobra subindo, Renato. Te contar, viu? Ô, Renato. Bichão.